Aldo, tu quer ser campeão de gafieira, diz pra onde tu anda, mas agora tu encontrou um que vai agora pra pita e vai ganhar de tu na dança, que ele e a esposa dele são campeão também, Neto, mas a... Marabilá. Marabilá. Pode arrumar parceiro, Aldo, tu se pabula demais que é campeão de gafieira na Urubretama, onde que vai campeão, agora tu pega um parceiro agora na pita, agora sábado, né? Te prepara, aqui o Neto aí pra botar tudo no bolso, porque aqui onde eu vou olhar, o homem também é campeão. Dá um recado pra ele aí. Fadi Aldo, vamos escutar lá, Fadi Aldo. Vamos escutar lá nós dois, pai. É o jeito, né? Se pabula que é campeão, que vai pra Urubretama... Meu amigo Red, meu parceiro... É, disse que o homem é do bom mesmo, né? Eu fui uma rei marrede, sabe pra onde? Pai Alcim, Pai Alcim, lá no... Panam. Eu fui só de uma panama rede. Foi? Ele era minha esposa e levou a dele. E mais disputaram lá quem foi o campeão? É o nosso arraso de lá. Mas o rei é do bom mesmo, né? O rei é bom, o rei é bom. Eita! Agora vai ser uma disputa, Itapoca vai parar a pita, sábado, papai!